Bom família, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra se ele continuar, beleza? E ela só vai continuar, galera, pra vocês arrebentarem o botão de gostei aqui embaixo, beleza? Então vamos fazer um trato, galera, esse vídeo tem que chegar a 4 mil likes em uma hora, eu solto o Boruto logo em seguida Tipo assim, logo em seguida, pegou 4 mil likes, eu tô soltando o Boruto, demorou? E mais uma coisa que eu quero falar pra vocês, galera, o Izinho Reverso, ele abriu um canal, galera, assim O Izinho Reverso, sabe? O Izinho do I e tudo mais Então, ele abriu um canal, o Izinho Reverso, que ele vai ser meio que umas historinhas, tipo assim Uma historinha que não vai ser uma séria, ela sempre vai acabar no mesmo vídeo, tá ligado, galera? Então vai ser muito legal, eu participei hoje do primeiro vídeo do Izinho Reverso Então dá uma confundinha aqui no primeiro link da descrição, que é o canal dele, se inscreve lá, beleza? E, mano, dá um like lá pra ele, que é muito importante mesmo, beleza? Então, mano, se inscreve no canal do Izinho Reverso, demorou? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido, deixem o like e agora fiquem com o vídeo, valeu, falou E tchau Ai, eu preciso arranjar uma maneira de sair daqui Tá, eu vou jogar todo o meu corpo em cima da jala, vamos ver se vai Não foi Não foi de novo Tá, parece que essa jala sobe pelo lado de fora Tá, mas parece que o Madra, ele saiu, parece aquele ninja lá do poder ocular, saiu E só tá aquele, sei lá, se é um servo dele, o que é aquele negócio dele? Ele falou que é a... É a defesa perfeita dele, sei lá, tá? Mas se eu sair daqui, eu tenho que lutar contra aquele cara ali, pelo menos Mas tá, eu vou tentar usar tudo a minha força, vai Giyuki? Giyuki, se esconde rápido, se esconde atrás daquela árvore Se esconde rápido Quieto, 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 escutei O que é que tá fazendo aqui? Ele tá olhando, ele tá olhando, ele tá olhando, ele tá olhando Tá olhando, não disfarça Ai, eu tô dormindo, não tem ninguém aqui Ei, Kurama O que é que você tá fazendo aqui, Giyuki? Eu tenho que te falar uma coisa muito urgente Antes me tira daqui, Giyuki Sim, calma, calma Calma, pera Me tira daqui, por favor Eu não aguento mais ficar aqui dentro Calma, calma Ele não tá olhando, ele não tá olhando, vai, vai Ah, tá muito difícil Ah, esse morceguinho Vai, Giyuki, vai, Giyuki, eu confio em você, você consegue Vai, 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 vai O que é que você tá fazendo aqui, Giyuki? Se ele te ver aqui, a gente tá ferrado Então, a gente tem que se libertar logo Antes que aquele cara volte Ah, tá, 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 você viu ele saindo? Vi Tá, então vai, 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 vai Pera Nossa, essa barra, meu Deus do céu O que é que ele usou disso daqui? Será que é muito chakra? Isso aqui é proteção Proteção contra chakras isso aqui Por isso que você não consegue sair daqui Ah, tá, então você tá me ajudando pro lado de fora Pra eu sair Vem pro, o Giyuki, pelo lado de dentro, vai Oi? Vai, quebra pelo lado de dentro Mas eu quebro muito, quase nada Você tá quebrando mais, mas vai, vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Quebra logo Calma, vai, vai Ai, 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 meu Deus do céu, que demora Pra quebrar um negócio desse Esse Madara é o inferno Consegui, consegui, consegui Muito bem, muito bem Giyuki, ele tá ali, tá ali, tá ali A proteção perfeita dele, o que você quer falar? Então, eu quero te falar que aconteceu uma coisa muito ruim O que aconteceu? O Shukaku também foi capturado A de uma cauda? Sim Não acredito que ele foi capturado mesmo Sim E está sobrando só Cinco dos nossos irmãos Ai, meu Deus do céu Giyuki, a gente tá ficando cada vez em menor desvantagem O que a gente vai fazer? Mas tá Já a gente fala disso A gente tem que derrotar aquele cara antes A gente não vai saber que você derrotar ele É, então, a gente vai derrotar ele Ok? Vamos Vocês não me prenderam, você e o Madara Agora você tá sozinho aqui Me ajuda, Gil Me ajuda, Gil Vamos derrotar esse cara Meu Deus do céu Eu sei o que é esse cara aqui O que que ele é? Ele se chama Suzano O Suzano? O que que ele é? Tipo, uma entidade? O que que ele é? Ele é um poder do Madara Se a gente tá derrotando ele, com certeza o Madara deve estar sentindo já Será? Eu acho que sim Então a gente tem que derrotar o máximo Boleta, derrotamos Vamos sair daqui, rápido, rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Corre, o Madara deve estar já voltando já Meu Deus, tá Vem cá, vem cá Calma, calma Aonde a gente pode ir? Pra onde, Gil? Vem por aqui Certeza? Vem, vem, pelas essas árvores gigantes Tá, tá, tô indo O Madara, ele não é tão grande Ainda bem Começou a chuva, com certeza deve ser ele furioso Vamos, Gil, vamos, Gil, rápido Eu tô aqui em cima já, tô aqui em cima Vamos fugir daqui rápido Você já tá aí em cima já? Tô subindo, tô subindo Aqui Ai, como que a gente vai subir lá em cima? Ai, não dá Você tem que ir rápido, se ele vier logo Tá, mas como é que ele fez pra te prender? Tá, já te falo, Gil, que a gente tem que sair daqui agora Ai, eu não tô conseguindo sair Ai, consegui Tô aqui em cima, Gil, que Já tá aí em cima já? Já, já Ai, eu vou ter que dar o meu pulo mais Poderoso Ai, não consegui Calma Vai, Gil, tô subindo aqui em cima Vamos, Gil Ai, eu tô muito Pera, aqui, agora eu consegui aqui Consegui aqui Ai, tô quase aí já Ai, consegui Eu não consegui sair de lá diante de nenhum, Gil Daquela armadilha Cadê você? Aqui, 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 aqui Atrás de você Aqui Nossa, que susto Eu achei que ia ficar pra ser Eu achei que ia ser selado agora, Gil Ah, Kurama O que? Agora me conta O que aconteceu? Eu lutei contra ele Contra aquele Susanoo E sei lá, ele começou a me olhar Com aqueles olhos dele Ele falou que foi É do clã dele Eu não entendi muita coisa Mas sei que eu não consegui Me mexer, Gil Que eu não consegui sentir os meus braços Ele usou o Sharingan É mais possível Mangeki o Sharingan Como você sabe de tudo isso já, Gil? Eu tô pesquisando Você acha que só fico parado aí Andando por aí? Tá, mas ele quase me derrotou, Gil Que eu quase morri Você não disse que eu quase morri? Eu acordei quase morto Sem chakra nenhum Dentro daquela cela Lógico, ele fez uma proteção Contra a chakra Ele sabe já o que Mano, esse cara tem tudo plano Pra tentar capturar a gente, entendeu? Ele me falou, Gil Que ele queria me usar Como uma forma de poder Que ele queria se vingar De um tal de Hashirama Que era amigo dele Eu não entendi muito bem Mas ele queria usar a gente Como forma de poder E destruição Eu sei Isso é Isso é terrível Esses humanos Eles não aprendem a lição Ele me falou mais uma coisa, Gil O que? Ele falou que eu não consigo Controlar todo o meu poder Que eu sou a besta de cara Com mais poder Só que eu não sei Controlar esse poder ainda O que ele quer dizer com isso? Kurama Você tem um poder imenso Guardado dentro de você Entendeu? Mas eu não me sinto esse poder Parece que eu não consigo Controlar esse poder, Gil Se você liberar esse poder Se você se controlar Algum dia Ele te controlar E você liberar esse poder Ele disse que consegue Liberar esse teu poder? Ele falou que conseguiria Esse poder pode ser Um perigo Caso você revolte Com a humanidade E pode destruir a terra inteira Mas eu não ligo mais Para esses humanos, Gil Eu não ligo mais Eu tenho Não é só A terra Eu não quero mais saber deles A partir de hoje Eu não ligo mais Para esses humanos Que o sábio Seus caminhos Falou para a gente Proteger Que a gente tinha Que estar com eles Eu não ligo mais Para eles Talvez não seja Todos os humanos Iguais Não! Todos os humanos São iguais, Gil Você não viu? Todos os humanos Que eu vi até agora Me atacaram Todos! Kurama Você está irritada de novo? Eu estou muito irritado Eu não confio mais nos humanos Eu tenho pavor deles A partir de hoje Kurama Olha para os meus olhos Entenda Não adianta a gente Ficar repulsando os humanos Eles são assim Ele O nosso mestre Já explicou para a gente Eles são assim Eles mudam de uma hora Para a outra Eles querem ver poder Eles querem me ver Como forma de poder Eles vão ver Quando eu destruir Tudo que eles tem Kurama Não me provoca A Giyoki Kurama Eu Eu vou ter que chamar Não tem mais ninguém Para chamar Esse caso Você descontrola O Madra Ele falou para mim Que eu conseguiria derrotar Até três Bessas de cauda De uma vez Sim Você é muito poderoso Por isso Se você perder a cabeça É um perigo Para todo mundo Até para mim Você estava dizendo Que você tem medo De mim Giyoki Não é medo Eu sei que você é Um irmão meu Mas Você pode Se você descontrolar Você pode acabar Até me matando Eu não vou te matar Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar esses humanos Insolentes Você tem certeza disso Eu não quero saber Mentre esses humanos Eu odeio eles Então tá Se você prometer Isso para mim Eu não vou te matar Giyoki Pode ficar tranquilo E Giyoki Uma última coisa Eu quero te perguntar Ele me falou Que eu conseguiria Fazer uma bola De energia Mas eu não consigo Dominar isso ainda O que ele quer dizer com isso Você vai aprender A fazer a Gugodama Essa Essa bola de energia É uma concentração de chakras Você consegue usar Com Contra os inimigos Entendeu E essa bola de energia Ela é forte? Muito poderosa Eu vou te ensinar Mas só se você me prometer Não ficar nervoso assim Só que esses humanos Giyoki Eles só vêm atrás da gente Para poder Para Só vêm atrás da gente Esses humanos Eu tô com ódio deles Eu tô com ódio deles Eu vou acabar com tudo Que eles Kurama Kurama Eu tô libertando Todo o meu poder Giyoki Você tá descontrolado Kurama É meu poder Giyoki Eu vou acabar Com esse Madara Eu odeio ele Aqueles olhos Aqueles olhos Aqueles olhos Aqueles olhos Aqueles olhos Aqueles olhos Não Kurama Não 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 Kurama Giyoki Eu tô me sentindo Muito melhor Kurama Kurama Todos os humanos Que eu vi até agora Tentaram me usar Como forma de poder Todos Kurama Todos Giyoki Não são todos São sim Vem cá Kurama Então vem me seguindo Vem me seguindo Kurama Ai meu Deus do céu O que você quer fazer A gente Como você disse Vamos libertar Os nossos irmãos Vamos então Se bem a gente Deixa aquele Chukaku preso Mesmo né Não Eu não gosto Muito do Chukaku Daí Não é só porque Tu não gosta Quer dizer que Não pode salvá-lo Ai tá bom Vamos lá salvar eles Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá